Alegre, você é determinada, eu sempre falo que você que nem brasileira, sabe o que? É uma pessoa que você trabalha que nem brasileira, não tem coisa errada. A família de Crystal chegou a ser informada de que ela estava viva. Horas depois, os pais descobriram que quem estava hospitalizado era Karen, a amiga da filha. E errado por quê? Estamos com o coração partido, disse a mãe de Crystal. Não acredito que isso está acontecendo. É que ela não é necessária. No bairro morava o menino Martin Richard, de oito anos. Centenas de pessoas participaram de uma vigília. A terceira vítima da tragédia é a chinesa Linda Sinaú, de 23 anos, aluna da Universidade de Górdia. A família dela mora na China. O brasileiro Caio estava na Maradona. Ele tentou atirar uma foto no lugar onde houve a primeira explosão. Então, eu estou vendo que a gente tem uma resposta que eu queria fazer o escorreio passado. E que ele teve um escorreio no outro. Eu repito, mas o seu dano dá para ele não dá para o aluno de fumar. E parou a gente, o pessoal do mundo. Caio morava na favela de Vigar em geral no Rio, onde vítima pessoas foram mortas em vacina em 1993. Ele veio para Boston há 17 anos por causa da ameaça de morte. Dois fatos que a gente tem um escorreio passado. Estão impostos a um para participar de uma cerimônia pura e religiosa dedicada às vítimas dos ataques. Dois fatos registrados hoje em morte. A gente tem uma distração nos Estados Unidos. Um deles foi uma carta contra uma distância clássica em diálogos. A gente tem um escorreio passado durante o viado de segurança feita nas correspondências. A gente tem um escorreio passado durante o viado de segurança feita nas ruas de segurança feita nas ruas de segurança feita nas ruas de segurança feita. A gente tem um escorreio passado durante o viado de segurança feita nas ruas de segurança feita. A gente tem um escorreio passado durante o viado de segurança feita nas ruas de segurança feita. A gente tem um escorreio passado durante o viado de segurança feita nas ruas de segurança feita. A gente tem uma centavana noтивão de segurança feita. A gente tem um escorreio passado durante o viado de segurança feita nas ruas de segurança feita. A gente tem um escorreio passado durante o viado de segurança feita. O senador ajeitou emendas, queriam bloquear o controle de venda de algo que caiu. Entre as medidas que não foram condensadas nos votos necessários, está a publicar a checagem de antecedência de todas as pessoas interessadas em centrar armas. O presidente Barack Obama disse que esse foi um dia que a gente não ganha para a loja. Claramente decepcionado, disse que não entende como uma medida que tem um apoio de 90% na relação, que não é aprovada pela senhora, que é a criança que não vai desistir de lutar pelo maior controle de venda. No fim, ele abraçou o pai de crianças, com o que ele fez, e com o que ele fez. Bom, já sento aqui. Vou falar um pouquinho que eu não posso esquecer.